Será que para desenhar bem é um dom ou não? Muita gente paralisa aí nessa questão e não dedica mais ao desenho. É, meu amigo, esse questionamento eu já fiz muitas vezes e confesso para vocês que à medida que eu fui amadurecendo, até o contato com outras matérias, outros conhecimentos, a minha cabeça foi abrindo para algumas coisas. E para você entender melhor isso, eu vou estar apresentando tudo isso que eu conferi aqui para estar colocando não só a minha opinião, mas algumas coisas que eu vou estar fundamentando aos poucos e que fez diferença no meu entendimento, eu tenho certeza que vai fazer no seu entendimento também. Mas antes, rola a vinheta! Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, eu sou empreendedor digital, sou professor de desenho e também fundador do desenhoonline.com. Se você gosta de desenho, principalmente no nosso canal, não esqueça de deixar o like, que ajuda bastante. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Tá ok? Então eu vou estar falando aí sobre esse assunto, né? Será que realmente desenhar é um dom ou não? Uma coisa que eu aprendi que faz total diferença na nossa compreensão é a questão justamente do ponto de vista de cada um. Então olha só, se você for conversar sobre esse assunto com alguém, você vai ver, por exemplo, que tem pessoas que tem o perfil de um religioso ou de um perfil de artista, alguns que tem o perfil, às vezes, de um militar, e cada um vai projetar não só o seu ponto de vista, como também as suas crenças, né? Às vezes até são crenças limitantes, mas ele vai estar projetando, tá? Então, nessa discussão, para a gente estar tentando entender, eu vou estar apresentando coisas que vão fluir aí para todo mundo entender por quê. Baseia numa verdade, baseia em fatos, e é isso que interliga todas, né? Porque independente do perfil de cada um, tem coisa que de fato é verdade, que você pode ver, que você pode medir, que você pode analisar. Então olha que interessante. Imagina, por exemplo, as pessoas que dedicam o desenho. Desde jovem lá, você vai perceber diferenças significativas. Então, por exemplo, você vê lá uma criança de 4 anos que desenha super bem, que teve pouco contato com o desenho, enquanto a outra que teve o mesmo tempo de contato com o desenho, não consegue tão bom envolvimento ali com o desenho. Então a gente vê uma diferença significativa. De fato, tem diferença. Então o tempo não é determinante, nem a quantidade de prática ali. Então tem elemento a mais que falta aí. O que será, então? Bom, outra coisa que a gente tem que considerar. Depois eu volto nesses argumentos. Outra coisa que a gente tem que analisar é que à medida que você quer evoluir no desenho, no caso você quer desenvolver mais o desenho, você quer aprimorar a sua técnica, você tem que dedicar mais tempo, mas tem que dedicar também a métodos. E olha que curioso. Você vai pegar o livro de desenho, vai ter estudo de anatomia, vai ter, por exemplo, estudo às vezes do formato, no caso mangá, se você vai estudar, por exemplo, no estilo Disney, você vai estudar aquele traço, e por aí vai. Mas tem coisas, por exemplo, que são universais para todos, né? Por exemplo, a questão de apurar o olhar. Você vai ter que pegar um método que apura isso, né? Então, por exemplo, tem um livro desenhando com o lado direito do cérebro, você vai aprimorar mais o seu olhar, a sua coordenação motora fina, porque está em todo o corpo, tá? Então, à medida que você vai evoluir, então tem a questão da prática, tem que ter o tempo, e tem que ter também a questão do método, né? Então, você vai avançando e vai coletando isso, tá? E para cada coisa tem um tipo de aprendizado. Por exemplo, se você quer ilustrar, que não é copiado, aí você vai ter que pegar livros que trabalham com a questão dos fundamentos. Olha só, tem a questão aí, por exemplo, de linhas, teoria da cor, luz e sombra. Vai ter, por exemplo, perspectiva, anatomia humana. Então, são estudos para quem quer ilustrar de memória, às vezes, alguma coisa, mesmo que estude a referência real ali, mas para ilustrar, precisa ter isso na memória, né? E precisa acessar coisas que faltam, né? Para justamente estar conseguindo fazer uma boa ilustração. Então, se você vai, por exemplo, fazer uma caricatura, você tem que estudar um traço mais solto, mais cômico, observar as características principais. Então, são características próprias, né? De cada coisa. Só que existem outras coisas que vão interferindo, né? Então, assim, aí você fala, poxa, mas eu não vou avançar não, porque eu já tentei e não consegui. Poxa, às vezes você tem uma estante igual essa, cheia de livros, então você tem o método, né? Às vezes você tem tempo e não consegue um bom resultado. Aí você fala, não, é dom mesmo, porque eu tentei e não consegui. Então, faltam outros elementos, né? Por exemplo, tem a questão das competências, né? Então, olha que interessante. Às vezes falta paciência, porque tem coisa que leva certo tempo. Tem gente que dedica, às vezes, sei lá, umas três aulas ali de desenho e larga a mão. Tem gente que passa anos tentando, né? Mas está ali firme e forte, porque tem paciência para esperar o tempo certo. É uma forma de fé também. E então, tenha paciência. Tem pessoas que, às vezes, até têm paciência, mas elas são muito teimosas, não têm uma humildade. Então, o que acontece? Na hora que vai desenvolver o desenho ali, a gente vai perceber o seguinte, aquela humildade, às vezes, faz com que ela reconheça o legal que ela está, né? Então, ela procura coisas que faltam, realmente, aquilo que ela já aprendeu. Ela não fica insistindo muito naquilo, porque ela já aprendeu. Então, ela sabe reconhecer. Assim como também, ela não fica se lançando a coisas que ela não vai dar conta, porque ela reconheceu o degrau que ela está. Então, cada pessoa tem um problema diferenciado. Então, a gente não pode tratar todo mundo com uma certa igualdade. A gente tem que dar a cada um aquilo que ela precisa. Então, sei lá, às vezes, você tem dinheiro para fazer curso, às vezes, você tem materiais, você tem métodos, mas a teimosia impede com que você avance. Então, a gente está percebendo um monte de variáveis aí que interferem nesse processo. E a gente tem que destacar o seguinte, eu estou mencionando a questão das competências, né? Falei com relação aos métodos, a questão dos diferentes tipos de conhecimento, que é para cada tipo de desenho que você vai dedicar. Mas a questão do dom, a gente tem que destacar o seguinte, o dom, a palavra dom, vem do latim dom, no que significa dádiva, presente de Deus. Se você, por exemplo, é um ateu, às vezes, não tem relação com essa questão da religião, pode dizer, poxa, mas e para mim, o que você fala? A gente tem que admitir que tem pessoas que, com quatro anos, por exemplo, às vezes, aparecem com uma habilidade incrível, né? E, de todas e mais crianças, mesmo treinando pouco, tem uma qualidade que é diferente. Até, por exemplo, tem um exemplo da chinesa Tantan, que com os três anos aí, ela viralizou, porque ela conseguia fazer desenhos muito bons para a sua idade, assim como, por exemplo, a Kiane Kramarik, que com os quatro anos aí, desenhava super bem, né? E, à medida que ela foi treinando, no caso, a Kiane, ela foi melhorando, mas demais, ela desenhava muito, né? Pelo pouco tempo de idade que ela tinha. Com oito anos, o desenho dela aparecia de uma pessoa que tinha feito uma faculdade, que já tinha muita prática, que tinha estudado várias coisas, né? Então, assim, a gente não pode fingir que não está vendo a qualidade do trabalho de certas pessoas que, às vezes, dedicou pouco. É igual, por exemplo, a gente pega alguns prodígios, né? Sei lá, um Mozart da vida que no piano conseguia improvisar, né? No instrumento musical. Eu nem sei se era piano na época, mas eu sei que ele conseguia improvisar com quatro anos, né? Então, a gente vê que tem diferença de uma pessoa para outra. Não dá para negar isso. É só você pegar a questão histórica de cada um e ver que não é quantidade de tempo, às vezes, não é nem questão de método. Você dá na mão da pessoa ali, às vezes, um lápis, mesmo que não seja o desenho, mas você vê que é muito diferente. Então, para essas pessoas, às vezes, que não acreditam nessa questão do dom, a gente pode considerar, pelo menos, que algumas pessoas têm uma certa vantagem. No início, não, porque ela está em desenvolvimento, está em formação. Tem algumas coisas que ainda não estão amadurecidas em termos de personalidade, né? A capacidade cognitiva é algo que vai se plasmando com o tempo. Mas depois que aquilo se forma, você vê que, na hora de dedicar o desenho, é diferenciado. Então, a gente tem que considerar isso daí, tá? E eu realmente acredito também no dom. Mas acredito que, para qualquer um continuar evoluindo, precisa de prática. Então, por exemplo, mesmo quem tem o dom, tem que continuar treinando, né? Para poder avançar. E quem, às vezes, não tem, precisa não só de prática, mas também de método e de competências, né? Para trabalhar, às vezes, aquilo que falta. Olha uma coisa curiosa. Tem gente que, às vezes, até tem o dom de desenhar bem, mas por não ter certas competências, até tem vontade de ganhar dinheiro com isso, mas não consegue, justamente porque faltam outros valores. Então, tudo isso daí, a gente tem que considerar, tá? Porque faz muita diferença na nossa formação, né? E que é um monte de variável. Fora as coisas que eu não estou mencionando aqui. Tem muita coisa nesse processo, tá? Até aproveitando, né? O nosso curso de desenho, eu falo um pouco sobre isso também, tá? Quem quiser depois fazer o curso de desenho de personagens e mangá, tem um link na descrição aqui, tá? Então, eu acredito que se você não tem o famoso dom, você pode aprender a desenhar. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que desenvolver competências, você tem que ter acesso a um bom método, né? Ou pode ser, às vezes, de um curso, às vezes, pode ser, às vezes, de um livro, de uma revista, mas você tem que desenvolver também competências, igual eu já falei em outros vídeos aqui e até nos posts do Desenho Online. É bom você ter paciência, disciplina, no caso, a paciência é para esperar o tempo certo, porque tem coisas que levam até anos para aprender. Você precisa de disciplina para você, justamente, colocar em prática aquilo que você está lendo, aquilo que o professor está te falando, porque a tendência nossa, às vezes, é fazer do jeito que a gente faz, ou seja, usar a mesma mentalidade e querer que dá certo, mas usando uma mentalidade que não funciona. Por isso que você tem que ter a disciplina não só de aplicar, mas de ouvir o que está sendo ensinado, ou no livro, num vídeo, ou num professor, principalmente. Tá ok? E tem ainda a questão da outra competência, no caso, do conhecimento. Você tem que buscar conhecimento mesmo. Você viu um conhecimento diferente, não só relacionado a desenho, mas, às vezes, sobre ensino faz parte, vai te ajudar. E por aí vai. Então, a gente pode falar de criatividade, que é buscar diferentes fontes, pesquisa e estudar. Então, o meu ponto de vista é esse. Eu espero que você tenha gostado. Eu acredito no dom, mas acredito na prática e no esforço. Tá ok? Então, eu fico por aqui. Não esqueça de deixar o like e de conhecer o curso depois no link da descrição. Curso Desenhar Talk. Tá ok? Então, eu fico por aqui. E até mais. E até mais.